Olá amigos do YouTube, hoje eu venho trazer aqui pra vocês uma ótima notícia pra gente usuário de Windows Phone Muita gente tava querendo esse aplicativo pra Windows Phone, muita gente queria usar o Instagram E não tinha um cliente autorizado, um cliente meio que oficial, né? Esse aplicativo ele não é feito pelos desenvolvedores realmente do Instagram É um aplicativo de terceiro, feito por um desenvolvedor terceiro aí que não faz parte do grupo do Instagram Mas o aplicativo é certificado, você pode criar conta, você pode postar vídeos, fotos, tudo normalmente Porque o aplicativo ele é certificado, ele é autorizado pelo Instagram Diferente de alguns outros que tem disponível aí no marketing, né? É esse aqui, azulzinho, o Six Tag Vamos abrir ele aqui pra vocês verem Cara, ele tá muito, mas muito show de bola Eu comecei a usar o Instagram agora, tá? Vai ficar o link também pro meu... Olha a notícia aqui Vai ficar o link pro meu Instagram aí na descrição do vídeo Mas vocês também vão ver aqui no aplicativo, né? O aplicativo tá muito show de bola Ele tem a interface bem parecida com a interface geral aí do Windows Phone Olha o meu cachorrinho Goku aí que eu postei hoje É interface muito show de bola Com vários recursos Dá pra você tirar fotos Gravar os vídeos pra postar no Instagram também Normalmente usar tags Tudo normalmente, cara Tocando aqui na tela, dando dois toquinhos Vocês viram que apareceu um coraçãozinho branco ali, né? Tocando duas vezes de novo Ele tira Eu posso dar like ou tirar o meu like ali Puxando pro lado Ele pede aqui se eu quero dar like Se eu quero compartilhar redes sociais Comentar ou baixar a foto Virando aqui de volta Ele volta pra foto e pra minha timeline normalmente O visual tá muito limpo Tá muito bom O aplicativo tá rodando liso, cara Tá show de bola mesmo Tá muito funcional Usei ele no 3G Mesmo no 3G Ele carrega direitinho Muito show de bola mesmo Ele exibe os vídeos de uma forma excepcional Aqui tem uma notificaçãozinha Vamos ver do que que é Talvez Ah, uma pessoa que curtiu minha foto Bacana Tá aqui o meu perfil Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Quem quiser me seguir aí É Marcelo Souza F Oficial Tá, quem quiser me seguir aí Tá aí O meu perfil Aqui vocês estão vendo já também Como é que é o perfil no aplicativo A única coisa O aplicativo é gratuito, tá? Mas ele tem propagandas E tem um outro porém O aplicativo Ele só permite você gravar um vídeo Um vídeo Como demonstração Depois você não pode mais gravar A menos que você pague Eu não tenho certeza agora Mas eu acho que é um dólar o valor Ou um e noventa e nove Que você tem que pagar Você paga uma vez e pronto Aí você vai poder postar vídeos pra sempre Entende? O aplicativo ele é totalmente gratuito Pra você postar fotos Ver os vídeos dos outros ilimitados, sabe? Pode ver vídeos Postar fotos Ver fotos Seguir Fazer tudo Menos ficar postando vídeos sem pagar Você tem que pagar uma taxinha uma vez Pra você poder Tá postando O desenvolvedor deu como justificativa Falar que ele tem que manter um servidor E tal Pra poder estar postando os vídeos Ele tem que ter um servidor dele Pra ser postado lá Antes de ir direto pro Instagram Então tem um certo custo Pra ele manter esse servidor Então faz sentido O aplicativo ser pago Caso você queira postar vídeos, tá? Mas a maioria das pessoas usa pra foto, né? Então tá tudo de boa Aqui o perfil bem legalzinho Vocês estão vendo, né? Deixa eu ver aqui Em configurações não tem muita coisa Tipo, não tem muita coisa Porque o Instagram não tem também Tantas opções, assim, né? Ele é mais direto ao ponto mesmo Você pode fazer pesquisas aqui Por tag Por pessoa Deixa eu colocar aqui Games, por exemplo Games, vamos lá Eu sei que muita gente, cara Queria aplicativo do Instagram Pro Windows Phone Esse aqui é basicamente Cara, o melhor aplicativo Que a gente tem aqui no momento É tão bom Ou até melhor Do que o O oficial lá pra Android Ele tá muito Funcionando muito bem Eu usei o pra Android No tablet E cara, eu cheguei a gostar mais Esse aqui Claro que eu sou um usuário novo Agora No Instagram, né? Olha que eu coloquei games Esse aqui apareceu um monte de baboseira Mas bacana, né? Muito show de bola Então agora Se você queria Instagram Pro Windows Phone Chegou Outra coisa que eu queria falar Esse aplicativo Tá disponível por enquanto Apenas para o Windows Phone 8 Isso mesmo Agora o lançamento Ele saiu só pro Windows Phone 8 Caso você esteja um Lumia Da geração passada Windows Phone 7 Não se preocupa O desenvolvedor falou que Assim que ele lançasse Ele já lançou aqui agora Essa versão Ele já ia estar trabalhando Na versão pro Windows Phone 7 Então Aí nos próximos meses Eu acredito que esteja saindo A versão pro Windows Phone 7 Também Deixa eu dar um play aqui Pra vocês verem como é que funcionam os vídeos Olha aí Ele funciona os vídeos Tudo normalmente O videozinho aí carregando Alguém gravou alguma coisa da TV E vocês viram Coloquei só games ali, né? O Mario Kart Mas bacana, cara Muito bacana mesmo Vou mostrar a câmera pra vocês, né? Porque eu acho que É bem importante Eu estar mostrando a câmera Pra vocês verem como é que Os filtros que já vem Por enquanto tem poucos filtros E tudo mais Mas Vamos lá Não Vamos lá Aqui a câmera e tal Está ali A câmera e pá Aqui eu posso gravar Como eu falei pra vocês Não posso mais Porque eu já gravei uma vez O meu teste Aqui pras fotos E aqui pro lado Eu não lembro agora o que que é Deixa eu ver se dá pra ir pro lado, né? Ah, aqui eu vou pra minhas fotos Que eu tenho na galeria Pra eu poder ir uma foto Ah, nem tava sabendo disso Bacana Aqui eu posso também usar A câmera frontal, tá? Aqui tem na frente Eu tenho a opção Tanto de tirar foto Com a câmera traseira ou frontal Tirando uma foto Como eu tirei aqui agora Toquei ali na tela Ele vai processar um pouquinho E aí eu vou ter os filtros Pra poder estar escolhendo E tal As coisas normal aí Claro, padrão do Instagram Ah, deu um crash no aplicativo Outra coisa que o aplicativo Ainda tem alguns bugs, tá? O aplicativo não tá 100% Assim, aquela coisa Nossa, tá Sabe Sem bug nenhum Sem problema nenhum Não, ele dá uns bugzinhos Às vezes ele fecha Mas vamos tirar uma outra foto Aqui rapidinho Vocês viram rápido Já acabou dando um crash Já abri rapidão o aplicativo E agora Deu de boa Aqui, ó Tem os efeitos Coisa normal no Instagram Aqui vocês não vão ver Porque essa foto Que tirei ridícula Aqui só da parede, né? Mas tudo bem Vocês viram aqui Como é que funciona Então o sistema de De fotos Aqui de filtros Tem alguns filtros ali Pra você estar utilizando Bom, galera Mas então era isso Esse vídeo era mais Só pra mostrar pra vocês A notícia aí Da chegada do Instagram Desse ótimo aplicativo Aqui do Instagram Pra o Windows Phone Windows Phone 8 Futuramente aí Próximo Nos próximos meses Acredito que esteja saindo Pro 7.8 também Mas acabei me estendendo Um pouquinho mais Pra mostrar algumas funcionalidades Pra vocês, né? Mas então Gostou do vídeo? Gostou de eu ter mostrado pra vocês? Não esquece Por favor Deixe o seu gostei no vídeo É muito importante Incentivo a estar trazendo Mais vídeos aí Pro canal Caso tenha alguma dúvida Sobre o aplicativo Sobre o Windows Phone Coisa em geral Me pergunte aí Nos comentários do vídeo Ou melhor ainda Pelo Twitter Tá na descrição do vídeo Me segue lá no Twitter Que eu sempre tô lá Trocando uma ideia com a galera É bem bacana, tá? Caso não esteja inscrito no canal Se inscreva Sempre tem vídeos novos De Windows Phone Então você sempre vai estar ligado Nas novidades de Windows Phone No canal Bom galera Mas então vou ficando por aqui Era isso que eu tinha que mostrar pra vocês Um pouquinho aí do SixTag Um ótimo aplicativo aí Cliente Do Instagram Isso aí galera Um abração a todos E até o próximo vídeo Fui! Tchau 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 Tchau